Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, mais um vídeo de bate-papo, perguntas e respostas, beleza? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, aliás, estou muito feliz pessoal, nos últimos vídeos que eu fiz nesse formato, respondendo, interagindo, percebi que vocês gostaram, teve visualização, quero agradecer o pessoal que comentou, que fez pergunta, viu? E vamos continuar nessa, tá bom? Mais uma vez vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, deixem perguntas, vai ficar um vídeo aí no card para vocês, sugerido, se vocês quiserem deixar suas perguntas por lá também, ou nesse vídeo aqui, fiquem à vontade e vai saindo o vídeo, dia após dia aí, vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Está muito legal essa interação, vamos fazer esse canal crescer, que a coisa está feia. Vamos lá, Rafa, primeira pergunta? Vamos lá, a primeira pergunta é do Nando Gráfica. Rapaz de Deus, Lucas, passa umas dicas de fraseados e improvisos nos solos e baixo. Nando, um abraço, Deus abençoe, viu, pela pergunta. Então, eu acredito que a sua resposta merece um vídeo dedicado e ele vai sair, tá bom? Muito provavelmente amanhã, tá? Vou fazer, vou tentar explicar alguma coisa, tá? Não sei a que nível chega a minha didática, tá? Mas merece um vídeo dedicado e ela vai sair. Tá bom, Nando? Um abraço, obrigado pela pergunta. Segue, Alfa. A próxima é Tiago Martins. Rapaz de Deus, irmão Lucas. Queria saber como e quando conheceu o Douglas Tubista. Enfim, contar um pouquinho da relação musical de vocês. Um abraço de Portugal e venha nos visitar um dia. Amém, Tiago. Se Deus quiser, vai passar essa fase de distanciamento social. Nunca sair para fora do Brasil, quem sabe, né? Uma oportunidade. Então, o Douglas me conheço desde criança, né? Um grande amigo, né? Famílias se conhecem já de longa data. E nossa, né? Nossa afinidade musical é muito boa, graças a Deus, né? A gente sempre está gravando coisa junto, tocando, enfim. Temos uma amizade fora da música, né? E é isso, né? Ele é um tubista que faz parte de uma geração. Aliás, eu tenho que fazer menção e um elogio a esse pessoal que está vindo aí, né? Os meninos de 18, 20 anos aí que eles desenvolveram muito rápido, de uma forma fenomenal, a sua maturidade musical. E o Doglinha faz parte desse grupo, né? Temos o Doglinha, temos o Samuel, o Juninho, o pessoal que estamos sempre tocando junto aqui. Eu tenho que parabenizar esses meninos, né? Hoje eu sou meio tiozão, né? Fazer o quê? O tempo passou. Mas eles desenvolveram de uma forma que merece elogio, viu, pessoal? E o Douglas é um cara, né? Muito família, né? Sempre estamos juntos, né? E se rolar um pouquinho pra baixo, tem vídeo aí da gente tocando. E é isso, tá? O canal dele é bastante conhecido, né? E é uma pessoa bastante querida. Valeu, Tiago. Deus abençoe, meu irmão. Próxima. A próxima é do Jean Galvão. Fala, Lucas. A paz de Deus, meu irmão. O Doglinha Vieira é seu parente? Você estuda ou estudou no conservatório de Itatui? Você tem algum método de ensino? Amém, Juliano. Vamos lá. Complementando a pergunta do Tiago, no caso. Não somos parentes, eu e o Doglinha. É Jean o nome dele. É Jean, perdão. Jean. Não somos parentes, né? Acho que semelhança física, acho que não tem... Não. Não reparei muito bem. Não, não tem. Não tem semelhança física. No máximo, eu diria que pelo que falo, o cabelo, acho que pouco ou muito mais escuro que o dele. Só isso. Temos só... Somos irmãos, né? Em Cristo Jesus. Somente isso. Parentesco não temos. E... Então, eu estudei sim no conservatório e por um bom tempo, aliás. Piano, fiz piano, saxofone. Comecei na flauta doce. Tem uma história longa lá. Um lugar que me deu muita coisa, me ajudou na minha maturidade musical, tanto teórica quanto prática. E digo que, olha, o conservatório aqui da nossa cidade, ele tem um renome, creio que bastante gente já ouviu falar, até tem uma expressão, tatuí capital da música, enfim. Mas é um lugar que me traz muitas boas lembranças, né? Hoje, você falou do método de ensino, né, Jean? Então, eu... Como eu faço hoje, né? Eu... Vamos dizer que eu sei de autodidata? Um pouco, né? Mas eu trabalho muito com a percepção aditiva. Eu quero tirar uma música, eu ouço com calma. Se precisar, né? Quando é algo muito técnico, eu jogo pro editor de áudio, desacelero um pouquinho e vou tirando parte por parte, né? Esse é meu método hoje. Como eu não leio partitura, né? Então, é como eu costumo comentar, né? Entre amigos, né? Eu diria que o ouvido hoje é a minha porta pro aprendizado, né? Não só musical, como teórico também. Aliás, não só prático, como teórico também, né? Teoria também musical, né? É isso, meu irmão. Deus abençoe pela pergunta. Vamos seguir? A próxima é do Douglas Adriano. Muito bom, Lucas. Quando vem a Florianópolis? Olha, então, eu... Falar a verdade pra você, Douglas, eu saí muito pouco do meu estado. Eu preciso visitar muitos lugares. Eu já estive... Deixa eu ver, o mais longe que eu fui. Estive em Minas Gerais. Por duas... Três vezes, né? Visitando alguns amigos. Não conheço... Não conheço a terra. É um lugar muito falado, muito bem... Muito bem quisto, né? Quem sabe, numa oportunidade, né? De estarmos juntos por aí. Quero... Gosto muito de viajar. Quero conhecer muitos lugares ainda. E é isso. Tem mais algum tópico da pergunta dele? Não. É só isso, né? É só isso. Valeu, meu amigo. Deus abençoe pela pergunta. Próximo é... Valdemir Ribeiro. Paz e Deus, irmão. Gostaria de saber como você iniciou na música. Valdemir, amém. Primeiramente. Então, eu... Assim como eu falei para o Nando, né? Eu vou deixar a tua pergunta separada. E a resposta vai sair num vídeo dedicado. Tá bom assim, Valdemir? Vou contar um pouquinho da minha história, né? Minha trajetória musical. Tá bom? E... Já já está saindo aí. Quando sair, vai aparecer no card. Vai aparecer, né? Vai. Vai aparecer no card. Temos fé. Oremos, como dizem alguns aí. Mas vai sair sim, tá bom, meu irmão? Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Próxima. Próxima e última pergunta. Juliano Cândido. Deus te abençoe, meu irmão. Faz um vídeo contando a sua história, pois você disse que já enxergou. Ficamos curiosos para saber como você faz para lidar com tudo isso. Juliano, em primeiro lugar, Deus abençoe pela pergunta. Amém. Mais uma pergunta que eu quero também fazer um vídeo dedicado, mas dando uma pincelada, eu já enxerguei sim, até os meus 13 para 14 anos. Perdi o meu pouco de visão. Hoje eu digo que eu tenho luzes na minha vida, né? Uma delas é a minha princesa, a minha filhinha, né? E tenho a música, né? É a música que eu falo, costumo dizer que é a melhor forma que eu tenho de me comunicar com Deus, né? Lidar com isso tudo, eu diria que todo dia é um desafio novo, né? Dias bons, dias não tão bons, mas a superação, ela precisa ser constante. Isso eu deixo de conselho para mim mesmo, inclusive, que às vezes eu preciso lembrar disso, sabe? Dar uma lavada no rosto e falar, Lucas, levanta que hoje é mais um dia para vencer, né? E para outros que vivem uma situação parecida com a minha, né? Cada dia é um novo amanhecer, é um novo milagre e vamos para a luta. Tá bom, Juliano? Obrigado, pessoal. Foi a última pergunta, né? É a última pergunta. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, acho que você gostou, né? Enfim, deixa aí seu like, comenta. Vamos interagir, vamos fazer esse canal crescer, tá? E como eu sempre digo, como eu sempre digo é boa, né? Comecei a falar agora, mas que ficou mordão, né, pessoal? Não estou vendo vocês, mas estou de olho. Valeu, abraço. Tchau.